A cada três segundos, uma pessoa é diagnosticada com algum tipo de demência. E a que mais tem é o Alzheimer, né? Quando você se surpreende com um surto, você não sabe o que fazer. Aqui, ó. Esse é o Cordeiro de Deus. Olha, gente. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse aqui é o Cordeiro de Deus, da Francisquinha. Você conta, por exemplo, quem não dá conta, coloca numa casa de idosos. Não, não se conta. Qual é a sua opinião sobre isso? E a gente não pode julgar, porque cada situação é uma situação. Como é que a gente vai ser contra? Você tá chateada hoje com alguma coisa? Não. Você tá feliz hoje? Graças a Deus, não. O canabidiol, ela tá voltando à cognição, à compreensão, que é muito importante. A primeira coisa que acontece é a negação. Ah, isso é coisa de idoso. Ah, não tem problema não, tadinha. Não tá idosa. Tudo que é fora do normal é coisa de idoso. Não é coisa de idoso. Oi, gente. Mais uma vez a gente aqui pra falar de um assunto importantíssimo. 21 de setembro, dia mundial da conscientização do Alzheimer. É, gente. Importante a gente se conscientizar da prevenção do Alzheimer, do diagnóstico do Alzheimer. E muito importante também é a conscientização de dar o apoio das pessoas que cuidam do portador de Alzheimer. Pois é. A gente já falou sobre isso outro dia com uma pessoa que não preocupa só no dia 21 de setembro. Ela preocupa todos os dias do ano. Eu recebi aqui no meu canal. A entrevista foi maravilhosa e eu tô morta de saudade delas. Elas tão ali, ó, gente. E ela tá muito ansiosa hoje. Então ela tá caminhando. É a Francisquinha e a Cláudia. Vem cá, vem cá. Oi. Oi. Cláudia querida. Oi, meu amor. Minha amiga querida. Oi, Francisquinha. Fala, oi, mozinha. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. É? É. Você lembra de mim? Não. Não? Mas, pai, meu. O pai não deixa. Não deixa, Monique. Não deixa. O seu pai não deixa você lembrar de mim, não? Não. Não. Você... Olha, você esteve na minha casa. Eu fiz um lanche pra você delicioso. Não tá lembrando? Não. Mas não tem problema. Vamos conversar. Dá uma olhada naquela baradada pra ver se você vem, se faz o que você vai entender. Nossa, que lindo. Bonito aqui. Vamos embora. Cada um, cada um. É, a gente vai passear agora um pouquinho, né? Vamos passar um pouquinho. Vamos passear bem devagarzinho? Vamos. Então vamos. E aí, Cláudia, tudo bem? E aí, meu amor? Saudade de você. Saudade, né? Deixa eu te falar, é importantíssimo essa data, né? Muito. Olha só, eu li que a cada três segundos uma pessoa é diagnosticada com algum tipo de demência. Exatamente. E a que mais tem é o Alzheimer, né? É verdade. É mais comum. É mais comum. E você tá nessa batalha absurda aí. A gente já falou sobre isso. Todo mundo conhece a Francisquinha. Quem não conhece, vai lá no canal. O bom do Alzheimer é o canal do YouTube que a Cláudia tem com a Francisquinha. Dessa luta dela mostrar que não é tão difícil, que não é tão sofrimento. Como é que tá essa luta diária pra você? Então, Monique, são nove anos, né? Aham. Teoricamente, muitas pessoas com esse tempo de diagnóstico já estariam acamadas. Muitas nem estariam mais aqui nesse plano. Mas a minha meta é estimular e fazer com que as pessoas conheçam a doença, conheçam mesmo, divulguem. Porque é uma coisa que não tem que se esconder, né? Tem que conhecer. Agora, uma coisa que você fala muito, que eu vejo em teus vídeos todos, é... Você sabe muito pouco, né? Quando a gente é... A pessoa é diagnosticada, por exemplo, a mamãe tem uma demência diferente do Alzheimer, mas o médico fala assim, ah, é uma doença degenerativa que atinge a autonomia, a cabeça... E tá bom. É, exato. E aí, o teu canal, você tenta mostrar isso tudo muito além do que é isso. Exatamente. O que os médicos falam? A pessoa vai perder a memória recente e vai perder a autonomia, a independência, não pode andar sozinha, mas não fala nas entrelinhas. E aí, quando você se surpreende com um surto, você não sabe o que fazer. Porque acontece, acontece da pessoa ficar tão ansiosa de tirar tudo de dentro de casa, mexer em tudo, abrir porta, fechar porta... Isso aí, você tem que saber. O médico não viveu isso. Hoje, por exemplo, hoje a Cláudia tava me contando, gente, que foi um dia mais difícil aqui pra ela chegar, que ela acordou agitadíssima. E aí, você tem que ter uma paciência sobrenatural. Eu tenho que inventar, eu tenho que criar, né, porque é tudo não. Não, agora não. Não, não vou. Não, meu pai não deixa. Não posso. E aí, eu mudo o foco. Eu boto música, eu pego um livro. Hoje ela tá aqui passeando com um dicionário de inglês. Francisquinha, que livro é esse? Mostra pra ela. Eu não acordei, não. Você não acordou, não? Tá aqui, ó. Esse é o Cordeiro dos Deus. Olha, gente. Esse é o Cordeiro dos Deus. Esse aqui é o Cordeiro dos Deus, da Francisquinha. Então, é assim, a gente entra na viagem, sabe? Não adianta, porque eu vejo muitas pessoas reclamarem. Ontem mesmo eu vi num grupo a pessoa falando assim... Vamos sentando ali? Vamos, vamos. Eu vi a pessoa falando assim... Ela tá chamando todas as pessoas que já morreram. E não adianta eu dizer que já morreu, porque ela teima, ela fica nervosa, fica irritada. Gente, pra que dizer que já morreu? Pra quê? Não precisa dizer, sabe por quê? Vai esquecer e vai perguntar de novo, vai perguntar... Então, ah, cadê minha mãe? Já vem. Eu quero ir pra casa do meu pai daqui a pouco. Espera um pouquinho? Você espera eu terminar de fazer isso aqui? Eu te levo na casa do teu pai. Mas é muito cansativo, né, Cláudia? É, gente, mas você acaba acostumando... Não é cansativo cuidar de um bebê? Demais. E a gente não cuida? Tem com muito amor. Não é? Vamos sentar naquele banquinho bonito? Vamos, mamãe. Onde você quer? Quer sentar aqui? E o que você diz, por exemplo, pra essas pessoas que estão cuidando, que estão exaustas? Como é que é essa estrutura? Você, por exemplo, é contra... Eu tava vendo você falar isso outro dia. Você é contra, por exemplo, quem não dá conta, coloca numa casa de idosos? Não, não sou contra. Qual é a sua opinião sobre isso? E a gente não pode julgar, porque cada situação é uma situação. Como é que a gente vai ser contra? A pessoa não tá dando conta, sabe o que vai acontecer? Ela vai cuidar mal. Eu não vou sentar, eu sou com a mãe. Tem uma balinha aí pra gente? Não, só um pouquinho. Meu pai não gosta. O pai dela não deixa. O pai dela não deixa, gente. Mais um minuto, pode? Não deixa. Você quer continuar caminhando? Não. Gente, é assim. E aí, o que você faz? Levanta, dá meia volta, vai ali. Aonde que você quer ir? Ali, ó. Olha, mãe, escuta. Escuta. Olha o que tá acontecendo, olha. Tá ouvindo? Pip, 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 pip. O que é? É o Bem-te-vi? Como é que faz o Bem-te-vi? Não sei. Tá lá e não tá aqui, não. Vamos embora. Ó, Bem-te-vi. Vamos procurar o Bem-te-vi? Tinha uma música que era Bem-te-vi. Bem-te-vi, não lembro. Você conhece a música do Bem-te-vi? Não. Esse Cordeiro de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que faça a nossa fala. Amém. Isso aí. Amém. Então, senta aqui. Fica aqui desse meu lado. Isso. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, sobre a Casa de Repouso, Monique, o brasileiro, ele não tem essa cultura, né? Ele quer dizer assim, eu cuidei da minha mãe. Eu vou cuidar. Gente, a que custo? Né? Até porque, às vezes, quando a pessoa coloca numa casa de repouso, é muito criticada pela família, né? Pelo outro familiares. Exatamente. Julgam. Mas isso é a nossa cultura. Porque se você não aguenta, você vai adoecer e o seu doente vai piorar. Entendeu? Então, eu não critico. Eu acho que quando você não consegue, você tem que procurar ajuda. Se for uma casa de repouso, que seja. Se for um cuidador, que seja. Mas você tem que procurar ajuda. Porque nem todo mundo consegue. Não adianta dizer assim, ah, mas a Cláudia consegue. Olha a paciência dela. Gente, paciência não é todo mundo que tem esse... Não, e você é ser humano também, né? Você não é... Exatamente. Eu perco a paciência, não com ela. Quando o negócio fica muito feio, assim, de eu estar muito desesperada, assim, saber o que fazer, eu saio de cena. Pede ajuda pra alguém da sua casa? Não, assim, mesmo que... Na minha casa, assim, minha filha trabalha, tem empregada, tem hotel que é pequenininho, né? Eu simplesmente hoje, por exemplo, de manhã, o banho. Não vou tomar. Não, não. E veio sem banho? Veio sem banho. Leço umedecido, troquei com muito custo. Troquei a roupa, troquei a fralda, vestiu, penteou, passou creme. E tá toda linda. Você tá chateada hoje com alguma coisa? Não. Você tá feliz hoje? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Gente, deixa eu só lembrar aqui rapidinho a história, porque quem não viu o outro vídeo, volta pra ver. Francisquinha foi diagnosticada há sete anos com Alzheimer, mas já tinha há dois anos. E Cláudia entrou numa depressão profunda, mas rápida, porque ela viu que ela tinha que se reerguer e cuidar. E ela viu que as pessoas que cuidam cuidavam com muito sofrimento, com muito peso. E ela aprendeu que cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer, você pode cuidar com amor. E ela vai ensinando no canal dela como cuidar com tanto amor e fazer com que a família inteira não seja destruída por causa de um portadorista. Esse é o foco da Cláudia com a Francisquinha. E de um tempo pra cá, a Francisquinha começou a tratar com canabidiol. E eu tenho reparado nos vídeos, porque eu sou seguidora assídua, com mão das águas. Eu reparei que ela tá muito falante, ela tá muito proativa. Eu queria que você falasse um pouco agora pra gente. Como é que tá? O que você acha? Então, Monique, eu tô sentindo com o canabidiol que ela tá melhorando a cognição. Ela entende o que se fala. Deixa eu passar pra cá, dá licença, pronto. Em outra época, eu falava assim pra ela, mamãe, pega seu sapato. Sapato não, porque o sapato ela ama, então ela não esqueceu o que é sapato. Inclusive, vou mostrar pra vocês, gente, que ela tá voltando a ler. Inclusive, ela leu a palavra sapato. Sapato. Ela leu, ela não tava mais lendo, né? Não, não tava. Olha a palavra que eu fiz. Vamos ver se vai ler. Mamãe, vem cá. O que que tá escrito aqui? Sapato. Olha! Muito bem! Então, como eu tava falando, no canabidiol ela tá voltando a cognição, a compreensão, que é muito importante. O vocabulário, ela falava coisas assim, palavras soltas, que você não entendia. Mesmo você, ela falando coisas fora do contexto, ela já faz, já forma frases completas com quatro, cinco palavras que você entende. Eu tô reparando isso, gente. Você tá entendendo isso? O canabidiol, gente, ainda é bem complicado aqui no Brasil, né? Que ela fala isso muito no canal dela, mas a Francisca como conseguiu fazer todo o processo legal e tá usando. Exatamente. E é impressionante como parece que para, né? Para o processo de evolução. É isso que eu quero. Eu não tô buscando a cura, mas não vou dizer que isso não vai acontecer, porque Deus é que sabe, né? Mas assim, o que eu quero, o que eu gostaria é que ela não ficasse acamada, que ela não entrasse na sonda. Se ela parar assim do jeitinho que ela tá, até quando Deus quiser, tá ótimo. É, 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 condição de vida, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida que eu quero. É só isso. É. É só isso. E, gente, tem que liberar logo isso. Anvisa, tem que, sabe? Tem que parar isso, tem que ser liberado. Mas será que não é interessante? Eu fico pensando nessa questão que não é interessante, né? Por causa das medicações, por causa de tudo. Ai, gente, as medicações que tem... Gente, por favor, é muito importante ter que fazer uma campanha, porque tem várias outras crianças para outras doenças que o canabidiol tem sido usado e tem ajudado muito com bucóis e outras doenças. E eu tenho visto... Até câncer, sabia? Muita coisa, são muitas, muitas patologias que o canabidiol ajuda. Então, caramba, o Brasil não quer crescer? Tem que abrir os olhos para isso, os outros países. Isso, porque tratando... Vende na farmácia, vende no mercado. Tratando do portador de demência, você tá ajudando a família inteira, né? Exatamente. Como hoje as pessoas sofrem, né? Qual a coisa que você mais gosta de fazer? Não posso falar, mãe. Por que você não pode falar? Olha... Ela não quer. Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha pra mim. Olha pra mim. Ela quer ir embora. Já veio. O que você quer? Eu quero o que puder. Vamos embora. Então tá, vamos embora. Vamos embora. É assim, gente. É isso. Isso aqui é o dia a dia, não é... Não é... Programado. O dia a dia é assim. Então, vamos. Olha que bonitinho. Vamos ver essa flor? Vamos. Olha aqui. Não quer olhar a flor? Tem muita planta aí dentro. Olha. Você tá vendo a coerência? Tem muita planta aí dentro. Mas eu quero te mostrar essa aqui, vermelhinha. Olha aqui, mamãe. Olha. Vamos lá. E uma bala você quer? Depende da bala. Depende da bala? Ah, mas eu acho que você vai gostar dessa bala. Vamos. Olha aqui, segura. Pega uma bala pra você. Deixa eu segurar seu livro. Eu amo essa bala, francisquinha. Oferece uma pra ela. Você vai oferecer... Opa! Não caiu, irmão. Olha o reflexo. Maravilhoso. Você viu isso? Não caiu, não. Tá aqui. Você me dá, Rosinha, amarela? Qual que é amarela? Ela vai abrir tudo. Não, não precisa abrir tudo, não. Tá bom, tá bom. Agora escolha... Me dá uma amarela. Dá uma amarela pra Monique. Qual que é amarela? Você sabe? Amarela? Depende, eu não sei. Posso escolher a amarela? Posso? Essa aqui, ó. Eu posso pegar uma? Bora. Deixa eu pegar uma também, mamãe. Dá. Toma uma rosinha, igual sua blusa, ó. Abre a boquinha. Ó, e essa aqui também pra mim, ó. Pode dar uma melhor que eu. Todo mundo ganhou bala, não é? Só pra gente finalizar, diz assim, as pessoas que têm idosos em casa e podem estar preocupadas. Meu Deus do céu, esse sintoma é de... pode ser alguma coisa? Não pode? Qual são os primeiros sintominhas que você pode dar dicas, já que a gente tá nesse momento de conscientização do Alzheimer? Por favor. Primeira coisa que acontece é a negação. Ah, isso é coisa de idoso. Ah, não tem problema não, tadinha. Não tá idosa. Tudo que é fora do normal é coisa de idoso. Não é coisa de idoso. Primeira coisa, perda da memória recente. Vamos, os passarinhos já estão acabando de colar. É. Sabe o que ele tá falando, o passarinho? Eu entendi ele falar assim, peraí, Francisquinha, só um minutinho. Ele fica lá e a gente fica olhando pra ele. Vai bombar. Mas é mesmo, como é que eu vou pegar o filho dos outros? Ela tá na minha casa. Não pode, mamãe, não pode. Não, não pode. E aí, você sabe que ela tá falando uma coisa super importante pras pessoas ali. E a gente vai acabar pra você ir embora. Você pode esperar um minuto? Vamos contar no relógio um minuto? Se ela não der, levantando, ela vai ficar pra lá, no meio do caminho. Entendi. Um minuto podemos? Ou você não quer nem um minuto? Um minuto nada, dois. Dois, fechou. Graças a Deus. Então vamos. Graças a Deus. Vamos. O primeiro sintoma é a perda da memória recente. A pessoa esquece que já falou aquilo e fala de novo. Repetição das histórias. Repete, repete, repete. Começa a guardar coisas que não têm nada a ver. Fora do contexto. Dentro de uma gaveta tem uma banana, um saco de biscoito, um pregador. Higiene, esquece de tomar banho, esquece de trocar roupa. Sabe? Quando toma banho, não se lava direito. Entendi. Isso aí a gente tem que começar a observar. E aí, e olha que quando isso aparece, já está saindo da fase moderada, da fase inicial pra moderada. Entendi. E como hoje em dia não tem cura, mas tem um tratamento pra melhorar a qualidade de vida, quanto antes descobrir é melhor? Sim, sim. Só que a gente não consegue descobrir logo no início, porque não aparecem os sinais, porque o nosso cérebro, automaticamente, ele resolve as soluções. Você esquece uma palavra, você não sabe o nome disso aqui, balinha, você vai falar pastilhinha. O teu cérebro, dá um jeitinho. Entendi. Entendeu? Por isso que é importante... No momento que esquece, já está saindo pra fase moderada. E é assim, inconsciente, quando o cérebro ajuda, é inconsciente. Então você não descobre a fase inicial. Você descobre já quando está na moderada. É quando você já não sabe mais o que é isso. Entendeu? Entendi. É complicado. Pois é, gente. Eu acho que é super importante mesmo que tenha uma data de conscientização, sim, pra gente observar, prestar atenção. Porque o que a gente sempre fala, né, Cláudia? A expectativa de vida nossa é muito alta. E provavelmente nós vamos ter alguém na família, alguém conhecido, alguém que vai passar por isso. Então vamos passar com amor, com alegria, sem sofrimento. E ter... Ai, Francisquinha, está nove anos assim, gente. Há nove anos. E quantas pessoas com nove anos já estão num quadro bem diferente? Bem diferente. Será que é o estilo de vida? Será que é a maneira como as coisas estão acontecendo? A gente não sabe. É um conjunto. É um conjunto. Então eu vou te agradecer. Francisquinha, vou te agradecer. Vou te pedir desculpa aí que você hoje está um pouquinho mais sem vontade, né? Mas assim, muito obrigada, tá, Francisquinha? Vamos pra casa? Só posso agradecer muito a boa vontade da Cláudia e da Francisquinha que ficou aqui. Vamos. Gente, Cláudia, um beijo. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você por se importar com... Que eu sei que hoje não foi fácil não, tá, gente? É, hoje não foi fácil não. Olha só, você vai embora. Posso pelo menos te dar um beijo? Ela pode te dar um beijo, mãe? Se você falar não, é não. Se você falar sim, é sim. Vamos, cara. Não, não quer. Hoje sem beijo. Assim, ó. Próximo. Um beijo. Vai lá. Hoje sem beijo. Gente, olha só. Eu esqueci de falar pra se inscrever, pra curtir, pra comentar, tá bom? Aqui, ó, carregando. Vou levar pro carro. E a bolsa dela ficou. Vou lá buscar a bolsa, vou lá buscar a bolsa. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.